Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira depois de empurrar a namorada na frente de um caminhão de lixo na EPTG. Ela foi atropelada e levada pelo corpo de bombeiros em estado grave para o hospital de base. O motorista do caminhão disse que viu a mulher na pista, mas não teve como parar a tempo de evitar o acidente. O agressor tentou fugir do local e correu para um supermercado próximo, mas foi detido pelos clientes até a chegada da polícia. Preso em flagrante, ele vai responder por tentativa de feminicídio. E a polícia civil concluiu o inquérito sobre a morte da servidora do Ministério da Cultura. O crime aconteceu na semana passada em um estacionamento da 408 Norte. Para o delegado responsável pelas investigações, Laércio Rossetto, o caso se trata mesmo de um atrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele acredita que a ação dos criminosos não foi premeditada e que Maria Vanessa foi vítima do que a polícia chama de crime de oportunidade. A equipe brasileira de ginástica acrobática precisa de ajuda para dar um grande salto. Os atletas vão participar de uma competição nos Estados Unidos em outubro, mas para pagar os gastos com a viagem, eles correm contra o tempo e têm que arrecadar 80 mil reais. Força, elasticidade, técnica, talento e claro, o sorriso sempre no rosto. Tudo isso faz parte da rotina de treinos da equipe de ginástica acrobática. Todos esses atletas, que têm entre 10 e 17 anos, vão representar a seleção brasileira no Pan-Americano da modalidade. Emoção de poder participar, representar o país mesmo, ter orgulho do nosso país. Para alguns, esse é um sonho que se tornou realidade. É uma coisa que eu queria há muito tempo e finalmente eu estou conseguindo realizá-la. O campeonato vai ser nos Estados Unidos e para subir ao pódio, essa garotada treina mais de 5 horas por dia. A representação precisa ser de alto nível, então 5 horas diárias, 4 ou 5 vezes na semana, é a parte técnica que a gente precisa buscar. A maioria desses atletas é de baixa renda. Por isso, para participar da competição em outubro, lá nos Estados Unidos, eles precisam arrecadar cerca de 80 mil reais. O que daria aproximadamente 10 mil para cada competidor. Só que até o momento, eles só conseguiram 500 reais para cada um. Sempre foi um sonho, desde pequenininha, desde quando a gente começou a treinar. E receber essa notícia de que a gente está indo para o Pan-Americano representar o Brasil, é uma sensação incrível, é uma coisa muito boa. Eu acho muito importante também, porque vale a pena o esforço que a gente está fazendo, treinar muitas horas, que quando chega lá a gente representa melhor, representando o Brasil. É gratificante, grande e muito único. Para mudar isso, a equipe conta com a solidariedade para poder realizar o sonho. Os atletas fazem apresentações pela cidade e até vaquinha para conseguir dinheiro. Por aqui, toda ajuda será bem-vinda. E com prazo para conseguir arrecadar o dinheiro acabando, fica o apelo dessas jovens atletas. Contamos com vocês! Olha, quem puder ajudar os ginastas, pode ligar para a treinadora. O telefone dela é o 993-80-0960. 9-93-80-0960. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Bande Cidade. Anote aí o nosso número. Também tem um e-mail, bandecidadebsb.com.br É isso, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você! Juízo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!